Olá, amiguinhos! Hoje eu vou fazer o unboxing deste incrível teclado aqui, ó, esse piano dobrável, olha que legal, já vou mostrar pra vocês. Então eu já tirei ele da caixa, né, então aí tem gente que vai falar que não é um unboxing, né, mas eu tirei, mas ele tá lacradinho aqui, ó, olha só que beleza. Eu comprei esse teclado aqui e custou, acho que foi 100 dólares ou 90 dólares, uma coisa assim, né? E, bom, vamos testar aqui, eu vou fazer um unboxing junto com vocês, mas eu já vou dizendo que eu tô certeza que isso aqui é uma porcaria, uma grande porcaria, né? Mas, vou cortar essa parte que eu falo que é uma porcaria, porque hoje em dia a gente não pode falar que uma coisa é ruim, que a gente toma uma lacrada, uma cancelada, então eu vou falar que é muito bom, tá? Então, olha só, ele veio aqui, já dobrei, nossa, é divertido fazer isso aqui, né? Dá pra fazer uma percussão aqui, ó, mas, vamos lá. Eu tô colocando ele aqui porque eu não tenho mesa, não quero armar uma mesa com câmera e tal, então eu vou fazer com a câmera que já tá de pendurada nesse piano aqui. Então, ó, lembre-se que esse teclado é preto, ó, o outro teclado tá aqui embaixo, ó, esse é o teclado que a gente vai fazer uma boca. Então, ó, você pode ver que ele vem nesse, nessa sacolinha aqui, muito, a gente sempre joga fora essas coisas, né? E, aqui dentro, vamos ver o que que veio aqui, ó, veio plástico, né? Veio bem embrulhadinho e veio uma lista lista de ritmos, uma lista de ritmos, pelo visto, é um teclado com acompanhamento, né? E vem o manual aqui, eu não vou ler esse manual, eu não leio manual há anos, manual a gente lia nos anos 80, né? Nos anos 80, anos 40, aí precisava ler manual quando não tinha internet, né? Vídeo na internet. Hoje eu procuro tudo de lê na internet. Isso aqui vai aqui, ó, eu não entendi aonde, ó, vou ter que ler o manual. É, mas no manual não tá falando. Mas isso aqui provavelmente é um apoio de partitura? Eu não sei. Bom, se alguém, se alguém imaginar aí... Ah, já sei. É só colocar isso aqui, ó. Não, não. Tem que ser aqui, ó. Aí, pronto. Aí coloca o livro ali. O que mais que veio? Ó, veio, veio um cabo MIDI, né? Um cabo USB, não é cabo MIDI, acho que nem existe lá. Veio um cabo USB, que beleza, mas a gente não vai usar. Veio um pedal. Veio um pedal, olha só que beleza. Veio um pedal, que eu vou ligar já já. E veio essas peças aqui, ó. Essas peças, provavelmente, essas peças devem, deve vir aqui e a gente encaixa o... Isso, é isso aí, ó. Pronto, ó. É isso aqui, ó. E aqui você coloca a partitura, ó. Descobrimos. Agora, se era minha, é sempre bom guardar. Agora aqui, ó, o pedal dele. A gente coloca aqui. SUS. Onde tá escrito SUS, você enfia o pedal, que é o SUS tem, né? E agora, como é que eu vou ligar ele, hein? Ah, ele é USB, então espera um minutinho aí. Ó, eu tenho um computador aqui, ó. Tem um computador ali, ó. Já vou ligar o USB ali. Eu tenho um computador antigo, porque os computadores novos não tem mais esse USB, né? Os computadores novos é só esse aqui. Mas eu tenho um computador antigo aqui ligado na tomada. Já deu energia. Agora vamos ligar. Vamos ligar. Opa! Parece que veio funcionando, né? Muitas vezes eu compro coisa da China que não funciona. Opa! Bonito som, hein? Bom, agora, fazendo parte do unboxing, vamos retirar isso aqui. Né? E aqui também. Muito bem. Joga aqui fora. Então, agora, vamos testar mesmo, hein? Pô, não é que eu achei bom? Tô achando bom. Tem sensibilidade, ó. Como vocês ouviram o som aí, o grave, quando a gente toca alguma coisa grave, dá uma embolada no som. Então, é melhor a gente tocar coisas mais antigas aí, como um Mozart. Vamos lá. Então, vamos lá essa sonata. Então, vamos lá. Bom, tá testado aí, então o que acontece, ó, as notas, ó, dá pra ver, ó, é nota de mola, escuta esse som, ó. Esse tipo de som aqui mostra que tem uma bola aí, e tecla de mola é sempre ruim, né, tecla boa é essa aqui, a tecla de piano, que a gente toca e ela dá uma balançadinha. É, então tem esse buraco aqui, né, eu não imagino como fazer isso sem ter esse buraco aqui, né, teria que ter um, teria que fazer mais apertado aqui, ia ficar perigoso. Mas isso aqui não atrapalha em nada, tá? Tá vendo, ó? Isso aqui não atrapalha em nada. Talvez atrapalhe um pouquinho pra uma música muito difícil, né? Vamos ver agora como é que fica uma musiquinha um pouco mais difícil, ó. Vamos ver, ó. Fantasia Impromptu, ó. Fantasia Impromptu Amém. Bom, isso foi a fantasia impromptu aqui, agora vamos ver como é que fica no piano, olha lá. Amém. Vamos ver essa parte aqui, como é que fica aqui no teclado, olha. Espera aí que eu não aperto o pedal, de novo. Ó, um problema, a tecla preta é muito difícil de tocar, e quando eu toco aqui em cima, ela é muito dura, o que não acontece no piano. Então, ó, a gente erra muito. Ó, tá vendo que falha? Eu tô tocando, mas ela falha. Falha demais. Mas, é um piano pra você... Eu comprei isso aqui pra eu ir em algum lugar, na rua, com pilha e tocar. Mas ele falha demais, né? Ele falha demais. Só pra tocar coisas muito simples, você vai tocar com uma banda, né? Banda, normalmente, é coisas muito simples que a gente toca. Eu não vou tocar aqui porque eu não quero que o vídeo desmonetiza, mas... Normalmente, você... Banda, você vai ficar fazendo assim, né? Né? É mais ou menos isso que você toca na banda. Então, aí você põe um outro som e faz. Agora, vamos testar os outros timbres aqui, ó. Não, vamos pra cá. Tá, né? Uma coisa muito difícil, eu não recomendo, não. Mas coisas mais fáceis, né? Vamos pro próximo. Isso aqui é um órgão. Ó, guitarra boa, né? Eu não vou tocar mais, né? Porque senão... E vamos ver um ritmo aí, vai. Ó o ritmo, ó. Ó, tá ouvindo o ritmo? Quero ver se vocês falarem qual é a música que eu vou tocar aqui, ó. Uma música do ano 2000 ou 1999, ó. Ó. Não vou tocar mais do que isso, ó. O que mais que tem? Vamos ver. Tem aí um monte de bateria. Bom, se eu gostei, sinceramente, eu não gostei, não. Recomendo pra alguém que quer aprender piano? Não. Não. Definitivamente eu não recomendo. Porque é tecla... Tecla muito mole, muito ruim. Uma das piores... Pior que essa tecla aqui, só aquele piano de silicone, né? Que aí nem toca. Mas... Os caras poderiam caprichar, né? Nessas teclas aqui. Se você tocar aqui umas duas horas, a gente começa a gastar. Porque ela começa a funcionar. Mas é mais um brinquedinho pra você conhecer, né? Ou pra você compor, né? Quem já toca e vai compor, vai viajar, vai compor em algum lugar, aí você... Você liga no computador e consegue fazer algum sequenciamento MIDI de alguma coisa, né? Mas pra tocar mesmo, eu não recomendo. Pra tocar, eu sempre recomendo ou piano ou teclados de teclas pesadas. Normalmente com 88 teclas. E é isso aí. Quem quiser aprender a tocar piano com Lorde, conheça os cursos de piano da Lorde Music Academy. Eu garanto que você vai gostar. E ficamos por aqui. O link tá na descrição desse vídeo. Tchau.